O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja celebra essa memória, como eu falei no início da celebração, de São José Operário. Vocês veem que aqui, na leitura hoje do Evangelho, há um questionamento, porque as pessoas começam a ver Jesus fazendo milagres, se apresentando, dizendo que Ele é o Messias esperado. e as pessoas perguntam de onde é que vem tanta sabedoria, porque ali na sinagoga de Cafarnaum, Ele abriu o livro de Isaías, no capítulo 61, que lá diz, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me enviou para proclamar a boa nova. e o pessoal ficou assim, mas como é que pode esse homem estar dizendo essas coisas? De onde é que vem essa sabedoria toda dele? Ele não é o filho do carpinteiro. A mãe dele não é Maria. E aqui coloca aqui os irmãos, e graças a Deus nós somos católicos, nós já compreendemos que aqui esse significado de irmãos de Jesus, no conceito judaico, são as famílias também, primos e tudo mais. Então, Jesus não teve outros irmãos carnais como nós, ele foi o filho único mesmo, mas aqui fala, seus irmãos estão relacionados a primos, e nós acreditamos nisso, porque a tradição da igreja nos ensina, e não vamos entrar em problema de crise, achando que Jesus teve outros irmãos. Então, isso aqui nós estamos curados e libertos, graças a Deus. Mas esse não é o detalhe, o detalhe é o seguinte, porque aqui no dia do trabalho, a igreja coloca São José como modelo de operário, ou modelo de trabalhador. É interessante quando você tiver a oportunidade de ir lá na Terra Santa, lá tem a casa de São José, a casa de Nossa Senhora. Logo, quando nós entramos, tem um quadro, uma pintura de um quadro. E ali está assim, José mexendo com madeira, Jesus ali aprendendo com São José, Nossa Senhora, me parece que ela está com aquela máquina lá de tiar. Interessante que lá em casa tem um quadro semelhante a esse, mas ele é diferente. Se eu tiver também, se eu tiver descrito o quadro de Nazaré errado, talvez seja esse o que tem lá em casa. Lá em casa está José com a madeira na mão e está Jesus aos pés de Nossa Senhora e Nossa Senhora com a Bíblia na mão, a Torá. E José ali com a madeira olhando Nossa Senhora e Jesus olhando para Nossa Senhora e Nossa Senhora ali trazendo para Jesus os ensinamentos de Deus. descendo um pouco nessa casa que hoje é uma igreja, lá tem dois vitrais. Um dos vitrais tem o sonho de José, ou seja, José ali deitado e o anjo falando com ele que ele não pode rejeitar a Maria, porque ele não sabia como é que Maria tinha ficado grávida. e um outro vitral tem José morto e ao lado Nossa Senhora e Jesus. Ali como que entregando agora ao Pai. Família, o esposo que morre confortado por Jesus e Maria. O modelo de família que a igreja nos ensina é esse modelo aonde o Pai ele é aquele que provê as necessidades da família. a mãe é aquela que em casa ela cuida do filho dos filhos é a mãe que educa os filhos que leva Deus aos filhos que ensina as coisas de Deus mas o Pai também faz a mesma coisa tanto que no prefácio da oração que eu vou fazer daqui a pouco diz assim sendo ele ou seja José um homem justo porque ele era honesto justo um homem santo um homem segundo Deus vós ou seja o Pai vós os destes por esposo a Virgem Maria mãe de Deus e o fizestes olha e o fizeste chefe da vossa família não é o chefe como é entendido hoje o opressor então hoje não se pode dizer que o homem é mais o chefe da família porque isso dá a impressão de opressão de mandão de tirano aí entra a mulher também que tem que ser não vou entrar nesses detalhes estou falando aquilo que a igreja nos ensina e o fizeste chefe da vossa família para que guardasse olha o homem né guardasse como pai o vosso filho único Jesus Cristo Deus coloca São José como o chefe da família o provedor da família para cuidar do filho único que o pai tem que é Jesus que foi concebido na Virgem Maria do Espírito Santo Jesus Cristo nosso Senhor esse é o modelo tradicional de família quando eu falo tradicional e conservador é assim tradicional porque a igreja ensina isso vem da tradição da igreja a sagrada família é assim naquela família tem uma música do padre Zezinho que diz a senhora lá em casa se vive a religião lá em casa se fala de você sua lei lá em casa é oração e o irmão mais velho é você olha o modelo esse é o modelo eles embora Deus não precisasse mas Deus precisou de um pai que provesse as necessidades da família e uma mãe que pudesse ensinar a ele a lei de Deus a lei dele mesmo os costumes judaicos e ali Jesus olhando para José ele também aprende a profissão e aqui nós temos um modelo de família a sagrada família que todas as famílias e aqui eu vou dizer mais uma vez para nós católicos porque pode ser que seja católico não goste do que eu esteja falando e tem um modelo de família é diferente não é para nós católicos mas é para todo mundo também esse é o modelo esse é o modelo essa família dá certo o pai trabalha a mãe trabalha em casa cuida do filho esse ensina a lei de Deus e o filho vai crescendo sob o olhar da mãe ali no quadro dá para perceber isso a mãe está olhando Jesus Cristo e o pai também ele está trabalhando mas está olhando o filho não pode crescer distante dos seus pais tempo de pandemia que maravilha entre aspas será que não está agora na hora de você pai de família mãe de família rever os conceitos familiares porque acho que está todo mundo voando para todo lugar será que agora não está na hora de reorganizar na homilia passada disse assim o que é que você anda fazendo na sua casa hoje eu pergunto assim e você família enquanto família o que é que você anda fazendo na sua casa você que é pai o que é que você está fazendo ontem eu conversando com o Rubens e a Tânia mas estava conversando com o Rubens que é aqui da comunidade ele disse mas padre agora aqui nós estamos fazendo assim eu estou lendo a vida dos santos e organizando a vida em casa estamos organizando tem dia que eu faço o almoço tem dia que a minha esposa ela lava a roupa os meus filhos nós colocamos lá para lavar os vasos sanitários as coisas assim e depois nós falamos de Deus estamos falando de Deus padre eu fiquei com a minha esposa até as três horas da manhã falando de Deus quando nós olhamos o relógio minha amada minha querida já são três horas da madrugada tempo de pandemia tempo de rever os conceitos claro que eu não quero aqui quero falar com muita humildade e não estou aqui dizendo que o modelo da minha família é o melhor mas é o melhor sabe por quê? porque hoje eu posso observar que o modelo da minha família é baseado na sagrada família não é baseado em conceitos psicológicos ou de algum teórico que está dizendo porque agora tem um monte de família não é um monte de conceito de família mas o conceito de família da igreja da igreja católica é o tradicional é o conservador é esse o pai provê a mãe educa é esse aí ontem eu conversando com a minha mãe liguei lá e aí mãe como é que a senhora está? ah, estou bem meu filho agora estou assistindo a TV Canção Nova que eu não estava conseguindo estou assistindo também a Rede Vida olha meu filho o texto na mão estou rezando por você por seus irmãos a minha irmã já morreu estou rezando aqui de vez em quando alguém pede para rezar por algum doente eu estou rezando fazendo as coisas de casa aí hoje eu rememorei a minha vida enquanto família meu pai não é perfeito já morreu mas não é perfeito mas meu pai eu me lembro quando eu era criança meu pai saia para trabalhar minha mãe trabalhava em casa cuidando de nós meu pai mas minha mãe tinha o mesmo pensamento então não dava para a gente se refugiar nenhum e nenhum outro a palavra da minha mãe era a palavra do meu pai e a palavra do meu pai era a palavra da minha mãe hoje é assim a palavra da mãe é uma e do pai é outra aí os meninos vão atrás daquele que está do lado deles aí vai se desestruturando eu me lembro da minha mãe colocando eu e meus irmãos aos pés da cama junta as mãos nós juntávamos reza comigo pai nosso pai nosso que estás nos céus que estás nos céus e ali fomos aprendendo ave maria ave maria cheia de graça cheia de graça domingo na missa eu me lembro que um dia meu pai brigou comigo e com meus irmãos esses meninos não gostam de ler a bíblia leia a bíblia meninos de vez em quando eu via meu pai lá lendo a bíblia a gente não lia a bíblia não comecei a ler a bíblia aos 19 anos olha o prejuízo que deu agora a minha avó nos levava para a igreja para rezar um dia nós fomos rezar na igreja aquelas novenas do interior aí a minha avó nos levou eu e meu irmão ficou lá rezando minha irmã também foi mas você sabe que a mulher é mais voltada para as coisas de Deus do que os homens os homens é mais assim racional mas quando se converte se converte mesmo graças a Deus aí fomos brincar nós tínhamos ido rezar não foi brincar de repente chega meu pai e dá um assobio meu pai tinha um assobio assim especial qualquer lugar que a gente tivesse fia assim não saiu o som mas já sabia é meu pai está onde o assobio de meu pai estamos fritos era para nós irmos rezar estamos brincando meu pai estava lá chamou para casa chegou lá e ele disse vocês foram para onde para rezar uma surra aprender educação se educa sim não estamos com trauma não nenhum dos filhos estão com trauma não é nada de psicólogo porque meu pai me bateu minha mãe me bateu mereceu mereceu então não tem como ficar com trauma fica com trauma quando não merece e meu pai mas minha mãe fazia assim quando nós brigávamos por que vocês brigaram aí uma surrinha também não é que meu pai mas educava só na surra é quando a gente merecia irmão deve ficar brigando aí depois sabe o que ele fazia mandava a gente se abraçar porque estava com raiva um do outro a gente ficava abraçado aí a gente ficava olhando para o outro e acabava sorrindo reconciliação acabou ficava rindo um do outro aí chorava depois olhava para o outro acabou reconciliou esse é o modelo de família que eu tenho dinheiro o que é do meu pai é da minha mãe ou seja é da família meu pai trabalha traz o dinheiro Maria precisa de alguma coisa sim toma aqui olha Maria agora nós vamos juntar dinheiro família pobre para comprar as roupas para os nossos filhos é assim que o pobre faz no almoço no jantar nas comidas lá sabe que pobre requenta né hoje eu como qualquer coisa nada me faz mal comida requentada e sempre o melhor para nós minha mãe era ela que colocava ela nos servia interessante agora que eu estou pensando minha mãe é que nos servia ela pegava sempre o melhor para nós ela ficava lá com a asa da galinha os pés da galinha o melhor para nós casa sempre cheia porque meu pai cuidava também de parentes nossos que estavam com dificuldade então nós nascemos nós crescemos assim com a família tendo pessoas parentes nossos morando conosco e até pessoas de fora um dia eu meu irmão e minha irmã que já morreu minha irmã nós falando ela disse que bom aquelas surras também né porque se nós não tivermos tomado aquelas surras que nós seríamos hoje eu não estou dizendo que família se faz a nível de pancada não estou falando isso eu estou dizendo que autoridade autoridade de pai e de mãe quando não obedece é assim a hora já está passando pouca hora só tenho que falar mais umas coisas mas já passou da hora viu aí minha irmã que passa a cuidar da minha mãe porque eu vim do seminário o outro teve que morar em Santos o outro mais próximo ali cuidando ficou ali olha só minha irmã deixou de casar para cuidar da minha mãe e do meu pai porque meu pai já tinha morrido minha irmã morre agora estão os dois lá cuidando por quê? porque eles cuidaram de nós agora é nós que temos que cuidar deles eu a distância porque meu trabalho é esse padre então tenho que cuidar das famílias dos outros queria cuidar da minha mas tenho que cuidar dos outros e eu termino dizendo assim mas que bonito no dia que eu cheguei lá para fazer a missa e cor presente do meu pai minha mãe sentada do lado com a bengala na mão ali cheguei abracei minha mãe quando eu vi aquela cena eu disse missão cumprida missão cumprida bem é esse o modelo de família da igreja vida de oração trabalho silêncio em casa educação dos filhos esse é o modelo mãe não teve tempo de ficar indo mexer com cabelo nem com unha nada não tinha tempo porque ela tinha que cuidar de nós é nós com nós ela não tinha tempo e meu pai também não tinha um dia meu pai disse que ia dar mesada para nós aí nós brigamos entre nós meu pai disse a partir de hoje não tem mais mesada acabou até hoje eu estou atrás dessa mesada e no tempo da dificuldade quando a nossa família meu pai teve que construir a casa é lá em vitória do espírito santo mas eu sou da Bahia mas em vitória do espírito santo eu comecei a vender picolé na rua para ajudar a comprar o pão porque nós estávamos em regime de guerra então regime de guerra era assim olha não tem manteiga mais só tem pão regime de guerra eu ia lá vendia os picolés trazia o dinheiro dava tudo na mão da minha mãe aqui o dinheiro para comprar pão para comprar outras coisas essa é a sagrada família que Jesus e Maria nos ensinou a viver e eu termino dizendo assim para vocês deu certo Música 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 Música